Salve, salve galera! Raiz Gamer com mais um vídeo aí pra vocês Bora lá, bora com novidade Acabou de sair aí a atualização da Scania 142 aí, a frontal zona aí do Romário Cardoso Você aí que tem esse mode comprado aí acessa lá a sua pasta do Google Drive e já pode fazer o download lá da sua Scania beleza? Atualizadinha aí pra 1.41 e com novidades né cara tem a adição ali do letreiro né, o letreiro aqui animado e aquela né mano aquele reboque top que agora vem junto com a Scania né, quem lembra lá quando o Romário lançou a venda desse caminhão ele falou que na atualização seguinte ele iria estar adicionando um reboque então tem aí agora esse bitrem Librelato aí, sete eixos curto que vem junto com a Scania beleza? Se você não tem aí o mode, o link de compra vai estar na descrição do vídeo aí, tá em promoção aí até o dia 13, beleza? Tá custando 25 reais até o dia 13 aí o conjunto tá? Lembrando que você comprando a Scania aí você já ganha o bitrem e as atualizações são gratuitas, fechou? então vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidamente aqui alguns acessórios da Scania não vou mostrar muita coisa porque é muito acessório, tá galera? então aqui ó personalizar a configuração cabine, tem uma porrada de cabine aí que vocês podem estar usando tem vários chassis aqui inclusive chassis com suspensão AA os motores aí funcionando de boa ela tá compatível com os sons do Rafa Sound também aqui tá o interior tem alguns interiores nessa atualização também foi adicionado o Contagiro detalhe, esse Contagiro ele é funcional também, tá? opcional, o tanto de opcional que tem tem letreiro aqui também, né? tem o letreiro com cinco opções aqui de frase antena os vidros, né? que você troca aqui aí vai mudar a coloração do vidro lateral aqui também tem aqui os adesivos no vidro também que vocês podem estar colocando também vários opcionais de adesivos aí climatizador os defletores aqui tem opcionais de tanque opcional de foguinho opcional de caixa de bateria na corra ali, ó ou e também você pode colocar a caixa de bateria nos grafites aqui se você quiser tem alguns opcionais foi adicionado variações aqui agora de para-choque, né? agora tem o para-choque 7 e o 6 aqui que preenche aqui com a saia no para-choque, né? o bigodinho ali, top pra caramba e aqui no interior também agora opcional aí do volante tinha um volante que estava bugado foi corrigido aqui você pode colocar as corujinhas tá? tá compatível com alguns itens da DLC também belezinha, galera? aqui tá a Scania 142 aí e em se tratando do reboque é o bitreuzão aí Librelato vamos descer aqui, ó vai tá aqui, ó bitreuzão Librelato nas suas configurações tá pra você usar ele no simples também, tá? aí aqui vocês tem as pinturas aqui pra vocês estarem configurando dá pra fazer a pintura aqui que você quiser, né? você pinta ali o paralama pinta o chassi da carreta também se você quiser né? e pinta a caixa de carga e tem aqui ela já com algumas cores personalizadas, tá? é... lembrando aí o bitreuzão já fiz um teste aqui tá funcionando em todos os mapas aí pegando carga corretamente só um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui na Scania é que ela tem algumas skins aí que foram feitas pelo Mamute, cara tem umas skins bem da hora aqui, ó já vem nela também tem template skin aqui, ó tem algumas skins que já vêm nela aqui, ó skins feitas pelo Mamute e eu também tô aqui com as skins do do TS Machado, né? TS Mode, né? se a galera quiser conhecer o trampo do TS Machado tem o link da página dele vou tá deixando na descrição do vídeo aí pra vocês ele tem vários packs de skins lá também pra venda e tem também o baú rebaixado lá também bitrem também, tá? então, vou rodar com ela aqui um pouquinho aí, deixa eu mostrar aqui mostrar aqui as cargas, né? que dá pra vocês pegarem no bitrem aí, ó aí, ó vários opcionais de carga aí pra vocês poderem pegar tem carga mista também agora aí nos bitrem tem uns containers eu tô aqui no mapa estradas do Brasil, tá, galera? olha aí, ó bem da hora, mano tá muito top o reboque muito top o caminhão mostrar um pouco do som dela aqui pra vocês dá um abajur ali funcional, ó lembrando aí essa roda que tá no caminhão é da oficina Steam siga em frente top demais e mandar um salve pro Romário lá, mano muito top aí então, a galera aí que quiser adquirir o conjunto aí basta acessar o link que tá na descrição do vídeo você vai comprar aí a sua Scania já vem o reboque lembrando, atualizações aí gratuitas beleza? eu coloquei o lameiro errado ali, né? porque ela tem... eu esqueci de mostrar o reboque tem o opcional do chassi arqueado, tá? então, tem o lameiro pra carreta na altura normal e o lameiro pra carreta na altura do arqueado beleza, galerinha? então, é isso aí espero que vocês tenham curtido o vídeo Rise Game, valeu tamo junto eu fui corre lá se você já tem o seu mode aí se você já comprou essa Scania corre lá na sua pasta do Google Drive baixa a sua atualização aí pra você curtir o mode que tá muito top sai pra lá, busão então, é isso aí, galera valeu Rise Game, tamo junto e eu fui Rise Game Rise Game Obrigado.